Uma vez ela falou que não podia passar Caiu uma lágrima no meu olho Caiu uma lágrima no meu olho aqui Posso? Eu vou, hein? Posso? Olha, ninguém tá vendo Ninguém tá vendo Ninguém tá vendo Vai Pera Olha pros dois lados Na rua, na pista Olha pra cima, olha pra baixo, pra trás Pra baixo, pra cima Eu vou Vai, vai, descansa Corre, porra, corre, porra Corre, porra Corre, cara É isso Ninguém viu nada E agora E agora estamos na direção pra nossa casinha A Julia falou Só não atravessa Eu fiz o que ela falou que não podia fazer Será que vem fumada agora? Tá porra Será que vem fumada agora? Olha pra cima Cadê vira essa porra? Cadê vira essa porra? Uh Corre? Não dá pra correr mais, mano O calor da porra tá aqui fora Ó, e ninguém me viu correndo também Olha a cor do colete Também Não é nem pelo cardio que eu tô ofegante É mais pelo calor mesmo Qualquer um fica ofegante nesse calor Multa? Multa por quê? É fuma Quem mandou fuma, desgraçado É verdade Isso é verdade Sou exemplo do que não fazer na vida, chat Entendeu? Tem que ter esses exemplos também Alguém tem que se sacrificar Menos 10k por quê? A multa por atravessar lá o bagulho? Vixe, deportado Fumante de talarico Isso não é verdade Isso não é verdade Vamos parar Oxi 10k? 10k? Tá barato demais Só isso Porra Desumido? Eu tô Mano, mas não é a corrida É o calor, viado Tô te falando O calor aqui tá insano Absurdo, meu Cadê o John? Subiu Ah, é verdade Vou ter que esperar ele descer Quem lembra qual que era a cor do... A cor do paraquedas Qual que era, preto, azul, branco, né? Branco, azul, preto Estou marcando uma strip aqui Pra gente fazer uns vídeos brabo pro Insta Olha Falei pro John Só jogaram na nossa agenda Fala aí, Mar Não vem, né? Meu primo, o Luiz, tá ao vivo aí Falou Fala pro John me mandar um beijo Falei, pô, Luiz Ei, Luiz Salve, salve, vagabundo Meu primo, tá lá ao vivo Fala pro John mandar um beijo E o Cabrito, já chegou? Eu vou ver lá Vou ver ele lá Vou ver a cara dele Acabei de voltar Eu voltei andando Foram uns 2, 3 minutinhos Não, demora mais É, vai demorando uns 5 Você gosta de mostrar aí o pelado, né? Caramba, né, meu? Ele gosta, mano Parece que ele quer clipar E ele veio agora, hein? Ele gosta, mas ele não assume Ele gosta, mas não assume Ele gosta, mas não assume Fiz o dia, pisa um Na verdade, não tá ruim É a, sei lá É a luz que tá bugando aqui Vou ver o Cabras 500 mensagens Olha isso aqui Não para de tocar, filho Caralho A gente não fez É, mas aí isso Aí, na moral Tô doido pra trocar de número de novo Era tão maneiro Quando tinha só 5 mensagens Olha isso aqui 5, mano Fiquei 10 minutos fora Caralho Quem que usou meu Santander, mano? Olha isso aqui Olha Gastando quanto? Olha Quinta porra 21 2 mil 21 mil 5 mil 1.400 13 mil 28 mil Caralho Só hoje já foi 100 mil Caralho E aí, caralho Caralho O que que tá acontecendo aqui? Isso é louco Não é possível Não é possível Tá mandando as notas lá pro exterior, né? Aonde? É PIX Ah, é PIX Mandou como? É PIX É PIX Chapeu, chapeu, chapeu Quer tomar um banho aí, mano? Não, não quero, velho Viado Vai demorar um pouco Cago da desgraça, meu irmão Vai demorar um pouco, mano Vai demorar um cabinho E aí, bom dia pra hoje Lógico Fazendo o curso, né? Eita, lógico É, na moral É o melhor jump o primeiro O melhor é o primeiro Já fiz tunil de vento só O melhor jump é o primeiro A maior adrenalina você vai assistir na vida Na moral Tenta lembrar desse momento que é o melhor Eu queria voltar no meu primeiro Acompanha as lives, hein? Aê Lógico Eita, eita Toma essa fumada O que você fez? Mas eu passei correndo Mas não era pra ir andando Mas eu Eu queria que você levasse uma pica Ela queria que fosse com ela ali no carro, viu? Ah, Júlia, para Eu queria que você não morresse Mas na próxima Eu quero que você leve uma pica Eu fui rápido Eu fui Olhando pra cima Pros lados assim Eu correndo assim Parecendo o Messi na Champions Meu Deus do céu Béligo Vai, fala, Chate Béligo Vai demorar ainda Tá ali, ó Porra, Chate Como é que você ficou sabendo Que eu atravessei por lá? Porque eu perguntei Eu falei, cadê o menino que eu perdi? Aí ele falou, ah, tá andando Você tava lá no meio já Ah, tá Não me der durado não, né? Der durado Ah, essa bombada X9 Tô triste Por quê? Menino, ela chamou Aqui não tem menino não, Júlia Aqui é Homem É, aqui não tem menino não Toma o dedo aí, ó Tô metendo a garcia Metendo a garcia, ó Paco Por que você tá triste, velho? Tô triste, mano Porra Eu não tô fazendo exercício Tô Mas você tá aqui Você tá atletando Atletando aonde, mano? Oxe, para aqui É atleta, é esporte E hoje? Não vai voltar que horas pra lá? Agora Cabrito acabou A gente volta Cabrito voltou A gente chega lá o quê? Umas três? Quatro e meio Tem que tá lá no bagulho Clareamento, dentista Aquele bagulho passou por Pra volta Eu acho que Eu acho que eu vou Rapaziada Eu acho que eu vou abrir live hoje A noite não, mano Vou fazer os bagulho Tem que fazer aqui, mano Vai pra grinha amanhã Tem que adiantar os bagulho, mano Você não fodeu, mano Não tá tendo tempo pra nada Ah, reunião? Vagabundo É, reunião Eu chutou Vagabundo Adiantar ser reunião Cozão Reunião, é Tá? Eu tenho que ir pra academia Não, mas sabe Que bagulho que você quer Adiantar? Tem live da Blaze Isso que eu ia falar Eu não ia falar Mas eu acho que era bom Vou cancelar minha reunião Que eu tinha Nossa Tô querendo alugar minha van Oito mil reais Três dias A van dá pra porra Show que só a porra Acho que eu vou alugar não Chate, e aí? Vale a pena o largo prazo? Quanto, quantos quilômetros Você acha que o Bench Nessa van ali? Pô, tá com quatro mil Vai pra São José Não sei o que São, não sei o que Depois vai pra Rio de Janeiro Depois eu volto pra São Paulo Mas quantos que ela aguenta? Você diria? Os caras falaram? Não sei, é van Pra botar duzentos mil km de boa Então Até lá você já comprou um jato Três jatos Entendeu? Mas oito mil Será que eu pego? Vai pra casa do ano novo É E se bater Não tem seguro Não, mas aí é foda Você não pode alugar o bagulho Sem seguro Não, eu não vou botar seguro É noventa mil anos de seguro Não, aí você Porra, pelo amor de Deus É noventa mil anos de seguro Cobrou, aponta o seguro Pô, os caras cobraram noventa mil Mas, oxe, tá barato demais Irmão, noventa mil anos Mas o bagulho é oitocentos mil reais É quase o valor do carro, porra É em dez anos Aonde, Marco? Noventa mil Um ano de seguro Divide em doze Noventa mil por mês? Não, você tá falando tudo errado, velho Noventa mil É Dividido em doze Não, aí você errou a matemática impossível Você tá ligado, né? Aí a matemática é difícil Vai, uns dezessete mil por mês Quanto que é nove dividido por Por Noventa dividido por doze É um número fractal, cuzão É difícil, viado Sete e meio Sete mil e quinhentos Tá vendo? Eu teria que pagar Sete mil e quinhentos Só pra a van existir na minha garagem Eu não pago A van é pra tá rindo rápido Não, todo mundo no chat usou a porra da calculadora Ninguém fez essa matemática na cabeça Porra, não me dá dinheiro fazer lembrar desses números assim não De cabeça não, tá ligado Aí Caprito tá chegando Ele é branco, preto Invermelho Tá porra, cuzão É isso aí que mata Tá vendo? Tá Porra Se ele errou, ele bateu a cento e poucos por hora Ali Verdade, esses caras descem muito rápido, velho É, mas é isso que mata É, é Morreu não, tá lá Claro que tá lá Qual O cabrito vai demorar ainda O branco O dele vai ser mais alto Ele lá, ó É um daqueles lá Caralho, esse barulho é muito foda O meu faz esse barulho Só que lá em cima Não tem o que fazer aqui embaixo, não Caralho, esse barulho é muito foda Eu acho que é ele aqui, ó Cadê? Puta Ele foi sem aparelho Vai tá escutando porra nenhuma Custou Ele foi com aparelho? Não, tá comigo Só que eu saí correndo Vai que saiu do O cara do Só não atravessa Mas a gente se atravessado a última vez Acho que ela só queria me dar uma fumada Já decorou até o nome dela, hein? Hã? Nossa, é que eu acho o Júlio É um nome bonito, né? Hã? Júlio é um nome bonito O nome... Hã? Hã? É o nome que eu daria pra minha filha Júlia Ô, Julinha Deixa eu trabalhar aqui Documento, é o documento Cadê? Cadê o inseto? Eu sei que os caras vão cair um pouquinho mais pra lá, não, né? Não, não Vai parar Vai ser aqui Vai cair aqui, ó É o Guga que tá com ele? Ah, o Guga vai ficar pra lá Calma aí, chate Pelo amor de Deus, viado Caralho Calma aí Peraí, tem que achar ele, senão Ah É foda, né, mano? O cara mandou um mensagem pra mim Pai, tô com uma dívida de 30 mil Me ajuda aí Agora pronto E bobo E bobo Peraí, tem que achar ele antes de dar o zoom Porque senão eu não consigo ver Mano, é branco, preto e azul, né, chat? Branco, azul e preto É esse aqui, ó Não, esse daí é preto e amarelo É esse Esse é preto e branco É esse É esse Não tô achando, né Aí, ó Não, 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 não Não é, tô te falando aí É só uma pessoa Ele já subiu? Já, mano Mas eu vi ele Ali, ó Não Tem dois aviões, mano Será? Aham Cadê que eu não tô vendo porra, Nino? Tem dois aviões É esse? Não Não, só uma pessoa ali Mano, mas eu tinha visto Não, lá em cima não Júlia Velame Cor do velame Bora, mulher Bora, mulher Olha aqui, ó O inseto Puta que o pariu Nossa, velho Caralho Puta que o pariu O inseto bateu aqui Você sabe se eles já pularam aqui? Não Era azul, preto e branco, não era? É isso Tá com dois volpos Valei pra turma É Dois volpos Ah, não, acho que não é só assim Parece que o pariu que tem ali Não é ali Ele só tem um cara Não sou não, não sou não Não, não é Quero ver a cara dele Fiat Ele vai levantar a primeira palavra Fiat 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 O que que tá acontecendo, xô? Coxa mais louca da minha vida Tá maroco, Fiat É isso que ele vai falar Ai, ó, não é ele Nem um aluno Não, não é Só é um aluno, mano Lento desse jeito é aluno É um aluno Não fechou nem cima Fecha o negócio Não sei se o nome, Flap, né, sei lá. Aquela parede que tá batendo ali, ó. Fica batendo. Mano, aquele ali que faz o ouvido, fica ruim. Tá um pouco embaixo da árvore aqui, né? É, eu também. Depois de fazer esse caminho inteiro no sol, né? Eu quero ficar esperado sem subir esse caminhão. Mas eu queria pegar um exercíciozinho. Sim. Por isso que eu me salto ali mesmo. Vixe, papas. O que você acha disso, Júlia? Não precisa responder. Eu não vou nem... Não precisa responder. Cara, meu Instagram tá travado. Olha o meu celular. Oxe, tá de boa. Deixa eu ver de novo. Não tá. Tá de boa isso daqui. Como que a galera desculpa? Acho que agora lançou. E aqui, não pode ir. O porco não pode fumar aqui, não? Mau, mau. Você não pode fumar aqui, Mau, mau. Puta que pariu. Bora. Aqui, ó. Vocês viram esse vácuo, Beto? Um cachorro fracão, Beto. Ai. É eles aí. Ai, você acha que o seu tá quente? Olha esse daqui. Caralho. Esse daqui tá fervendo. Cara, se a live cair, já sabe o seu laço pra que for. Vixe. É, eu não sou trouxa. Vou deixar no vácuo. O quê? Começando com o chat aqui. O cabrito é lá, ó. Azul, preto. Azul. Acho que é ele lá atrás, né? É. Ah, tem dois. Tem dois. Filmar você. Ah. Qual que pode? Qual é o chat o Marco? Não comenta. Tímido. 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 Nossa, acho que ele é aquele ali. Também acha. Tá azul aí marcando. Não tô vendo não. Meu olho não tá nem... Qual que é? Esse daí não é. Não. É aquele, né? É, eu tô vendo uma vaca no céu. Aí lá. Tô brincando com ele ou não? Tô. 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 Então ele é a turma Eu quero Irmão, Chad Vou pedir oração aí, mano Pra mulher do Bronx Que entrou na UTI, mano Tá entubada Quem puder Rezar o Bronx, nosso parceiro Tava lá em casa essa semana aí Tão ligado que nós Gostamos muito dele Cara do bem Tava vendo um filme com a mulher dele No dia de folga No outro já tá no hospital Na UTI entubada Vamos rezar aí Sei que Gente, tem muita gente aqui no chat Dá pra fazer uma Uma corrente forte aí Pro mano Bronx E pra esposa dele, viu? Amém Amém Inseto Achei um inseto 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 Caralho, essa bela tá viva aí Da puta que o pariu Solta a corda Não era o plano Tá lá Tá lá Tá feliz que só O cabrito Tem cara de ser Manico Ele gostou Ele tem manico É comenta aí É comenta aí rapaz Tem até churra Aqui naquele jetão E Toma junto Olha lá galera Faz o Guaiúri Vem pra Uou Uou É alto É que eu tô na churrasse, velho Ô Eu não chudei mesmo na data Juro Foi de boa Foi de boa Tá correto Maneiro? Gostou? Gostou? Que bom Chegando agora Tava longe E aí? Eles deram sorte Carvalho, deixa eu pegar o aparelho Calma Perdeu o aparelho, cabrito Eu não me enxerguei Perdeu o aparelho Não, tá lá Ele caiu do bolso Tá todo Tu acha que eu vou levar o aparelho, velho? Vai realmente Eu vim correndo Caiu Eu ouço o aparelho O aparelho caiu Eu só não ouço Eu não sou burro Eu não ouço bem Eu não sou burro Tem que falar mais alto Até pra piada Tem que falar mais alto Vai, cadê? O que aconteceu, então? Peraí Opa, obrigado Vaca do caralho, velho Vaca do caralho, velho Vaca do caralho Ô, tem que mandar de novo Papo reto Gostou, né? Calma aí Valeu Quanto é foda, mano Obrigado, meu irmão Mandou, mandou Você é louco, velho Mandou uma saidona da hora Saidona, ó Mano Quando ele começou a puxar pra direita Eu dei pra ele Ele ficou assim, ó Pé pra cá Vai pra cá Ficou notando Me deu a porta da... Como é que fala? A barriga, é É, ela puxa um pouco É o único momento que você sente É no paraquera, né, Roberto? Eu puxei um pouquinho, pá Caralho, que foda, viado Eu tô com o rei Eu não me enchei de merda, viado Eu não me enchei de merda, juro Fiquei de chimpô Dá pra viver o seu show Vamos fazer o curso, viado Vamos fazer o curso? Vamos fazer o curso? Viado Pra aprender sozinho Imagina, mano Nós três, viado, viajamos Imagina nós três Porra Imagina isso, viado Papo reto Vai Tem que ver com o carro Isso aí é loucura, viado Foda-se Já viveu? Faz a aula Você não é burro Na hora lá você não tem que escutar nada Você tem que olhar Vai Eu vou forçar pra vocês dois virem Eu, viado, eu tô doido pra fazer papo reto Eu também É que nós não tem tempo, né, viado Janeiro É É, a gente é calma É que nós não tem tempo Mas eu tô Calma, caralho É, meu caralho É mês que vem, caralho Tá só acelerando as coisas Piorando Caralho Cada vez tem menos tempo ainda O que que eu falo pra vocês? Bagulho, vocês não podem ficar pensando negativo É Ter merda Medo Nervoso, mano Pensa Porra, isso é ferido, mano Olha o que que tem, viado Mas não Porra Mano, eu juro Quando eu fulei, viado Eu, caralho, que foda, mano Que bagulho em alta altura, viado Caralho É muito alto Só que eu me incendi muita Eu incendi muita barriga Quando ele começa a puxar Pra direita Muita barriga Quando já abriu, né Puxa Aí me incendi a barriga É louco, é da hora, é da hora Muito foda Caralho, cabra Me deu vontade de novo, velho Me deu vontade de novo Imagina o meu irmão Nossa, mamã Não ia acabar, não Seripo, você vai se pular Pum Já cai logo Caralho, você não escolhe É Eita Eita Saúde Eita Cara, aí quando eu vim aqui Eu achei que o meu atendinho aqui mora, viado Aí eu Fudeu Aí, cabras Sujou toda a roupa da vaca Aí, ó Sujou atrás Femão, ele vim por aqui Puxa E coroa O que é isso que eu faço Aí, ele te achou demais, viado Eu te avisei, caralho Encaixou, né Encaixou demais Pum Voltou, voltou Puxa a bunda Porta a porta E puxa pra me apertar Caralho, que é isso, pai Aí, papai, toma esse cara, velho Tomando Cadê o vídeo? Prazer Eu sei que tinha machucado Não, acho que foi não Ô, vai ter bom ver Ei, pode pegar Mandar pro airdrop Meu vídeo e o PC Cara, esse bicho ficou foda Só que na hora Que abriu a porta No avião Mas começou muito frio, viado O teu também foi assim, só Quando abriu a porta Do avião Começou muito, fez frio Muito frio Ah, aí foi muito frio, velho Gostou? Foi da hora, foi da hora Viado, imagina Nós três por a paracaida É muito foda Nossa, velho Dá pra fazer Só você que quer ver Caralho Caralho Caí, se a gente Se a gente for fazer o curso A gente faz o curso juntos Mas tu acha? A gente faz junto Viado Você achou, hein? Vou pintar bem com calma Dá pra ver o do Cabrinho? O dele? O Guga O Guga Ah, você já mandou Tem gosto Já passa, Tito Só vou falar no livezinho Tem o link Pra mandar pra galera Pra opinião Por que tu não tá decoreto Vai trabalhar Olha o ponto, né? É, é verdade Olha aí, galera Ele tá levando Ele tá Caiu, olha aí Acabou Ah, não Entre nós dois Ah, não Eu só queria ver o vídeo Aí é sacanado Se não for, não vou Acabou Olha aí Ihhh, não pagou as contas, Julia? Ah, não Ah, não Ah, não Eu apostei Tudo o meu dinheiro Apostou o dinheiro Da conta de luz Quem vai ter daqui a pouco agora? Ai, deixa eu pegar uma água lá Meu tamanho pior ainda Ficou mais seco Quer comprar lá? Tem que eu pego lá Vai pegar lá Tem no carro Cara, minha garganta tá fodida Qualquer coisa a gente mostra o salto do cabrito na live Quando voltar Quando abrir depois Né? Né, chate Ou não? Pega aí, meu fruto Não, caiu a porra da luz, cara É o que eu falo Mas tem energético Entra lá Entra logo Não, espera lá Ele também quer tomar água Eu pego lá, eu pego lá e compro lá Tu quer energético, mano? Água Não tem Então, eu quero água, pô Vocês quer água, alguma coisa? Vocês quer alguma coisa? Acabou? Acabou Acabou, rapó Calma aí Acabou, viu, Ben? Eu só tinha duas Eu falo não Eu vou comprar lá Quer? Não, eu tô de boa Quer, Benas? Não, obrigado Alguma outra coisa? Refrigerante, alguma coisa? Não, valeu, meu irmão Obrigado E aí, Sanzinho Pô, que desce, meu irmão O que segurou você? Bravo Opa É, tem uma água Quero, dois águas, por favor Duas Três Três Não, pegue pra quem? Pô, que segurou você? O John também Três, 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 três Três, três É, eu vou dar aqui três Pô, tem uma estrangeira pra lá Põe Obrigado Opa, é, é, crédito Crédito Não, acho que é de graça Obrigado, Benas Obrigado, Benas Muito inseto O que vai? Você é muito inseto Por quê? Eu tô limpando pra jogar fora E... Começo a dar com nova, entendeu? Porque tava tudo seco Sujeira, beado Tô limpando, caralho Aí tu quer que eu vá... Aí tu quer que eu vá limpar Minha porra Quer pra eu escurir É, escurir Não Tô limpando pra jogar fora Você vai trabalhar com essa porra ainda Mas olha o leopoldo, filho Bora trabalhar com essa porra Eu tô com medo aí Vamos Cadê o leopoldo? Vamos lá Vai deixar água misturar Aí Tô com medo da caralho Bora Isso, isso Olha pra tudo Bora, bora Bora Trabalha com essa porra aí Da corrente, gente Isso, isso Pra onde? Vou pra onde agora? Ó Ó Ó, acerta Vai esquerda? Ok Ele bate aqui em cima Vamos comer Tá comer aqui? Tá comer aqui? Não, vamos A gente é de Goiânia Cadê? O Goiânia? Bora Bora Vamos ver o seu vídeo, Gabriel Tá, me traz sempre Olha o seu celular aqui, viu? Venas, o capacete tá aí Tá lá Traz sempre Obrigado Você ainda estava no Bruna? Não é muito tarde Obrigado, Gabriel É isso, ó Bom trabalho Guardado Até, viu? Boa tarde Vai dar coisa Na casa Você vai ver o vídeo do cabra desse também, Júlia? Nossa O chat fica botando pressão dela Essa é uma de boa Cabei, né? Ai, tá fofo Tá fofinho Tá todo besta agora O inseto Aprendeu a voar Pediu o vídeo do Guga Pediu o vídeo do Guga ali Caralho Tipo, o conforto Tá ligado? Você paga pelo conforto Tipo, o meu Quando eu tô no ar Ele tá muito mais compacto De mim Tá fechadinho Tá ligado? Caralho, tá deu Que não apertei o meu ovo, viado Só tem uma apertada aqui A minha perna, né? Aqui, ó É mesmo? Deixa eu ver o ovo Se tá bom Tá tranquilo Ele gosta Ele gosta Ele gosta, vai na sua Ele gosta Ele gosta O papo reto A gente nem vai comer Come lá em casa Come lá em casa Quero dizer Duas e poucas Vixe Cara Vamos lá Vê se a Cláudia não jogou Aquele samãozinho lá Acho que ainda tem samão Ela fez comida Acreditei Hoje? É, eu acho que sim Pô 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 Fui entre o jogador brapo Paragueta E o que mais? Deu o cu Peraí, né? E? Finalmente consegui ter só Uma mulher Deu PT Deu PT Em Miami Não, fora do país Todos, assim França, Estados Unidos Peraí, todas as terras Eu vivi na vida Eu pentei em Miami Como é que pentei em Miami? Vomitou em Miami Pentei Ah, bom, é verdade É isso Naquele jeitão E o que mais? O que que eu vivi na cidade? Apeitei em Miami O que que eu vivi, rapaziada? O que mais? Enxuruba Vamos lá um Comi um na planta E o que vai? Comi uma francesa foda E o que vai? Eita bagulho Mas sabe o momento da pessoa Que tamo vendo? Que isso? Claro que não É uma festa É trabalho É produtora É essa festa Quem é? Essa daí Sério, louco Cadê? É a Klau, porra É a Klau, caralho Cadê? Cadê? Cadê o meu ouvido? Cara Nossa, minha garganta tá punida Pensei o Marguerão do meu chat Eu tava procurando o número da Klau aí Tô trazendo uma mensagem que mandaram Ei Oi Klau Tá me vindo? Tá me vindo? Aí Tem um passarinho interessado em extrair uma informação Isso E eu já vou lhe falar, viu? O passarinho vai voltar com fome Tem comida aí? Eu também Ah, Klau Você é maravilhosa Não, a gente vai chegar daqui uma hora e meia, por aí Eu fiz o restinho de salmão que tira Pode Isso aqui Nossa Nossa, boa, boa Perfeito Qual zero, zero Obrigado Perfeito Tô Tô Já já tamo voltando, então Tá? Beijo Obrigado Beijo, Klau Gente boa Ela é muito gente boa, mano Ela é pra bater um, velho Não, eu tava ligando pra ela Pra ver se ela tinha ouvido comigo E aí? Se for o quê pra ela Se fez comida Tá comigo, tá comigo Cuidado, viu? E aí? Vai ter almoço lá? Vai ter almoço igual Salmão Massa E frango desfiado Não, ele falou pra nós ir direto É Eu acho melhor a gente ir direto Se tem uns bagulho, usar essa reunião lá Piado Vai ter um guionste Chega lá em casa Vai comer Em live, né? É? Não, vocês vão pra porra do seu dente, filha da puta Vai fazer a live no dentista? Tô perguntando É, mas você me bateu de um jeito que eu fiquei muito puto, viado Papo reto, viado Vai tomar no seu pulo Tá perguntando Você me bateu de um jeito que eu... Mano, eu fiquei muito puto Tá pontinho Tá pontinho Não, mas é isso... Bota pra dormir Tá pontinho Bota pra dormir Desgraçado, velho Cadê o vídeo do Caprito, Guga? Cadê o Beno? O capacete tá ali, mas eu não sei como é que coloca lá na... Já põe, já põe, já põe Se o capacete vem sutil, vem solto, né? Quero ver o vídeo meu Minha, eu fiquei amoniado Quando eu entrei no Afião, com uma chupira alta, altura Meu ouvido tava tipo 4 de zero Aí eu fui Escola e volta Aí depois, 10 segundos Escola e volta Toda vez, viado Que arroninho, mano Meu ouvido fica fácil, velho Aí depois, vai Aprovado o vídeo 2 Caralho, velho Escola e volta Aí vai ter caralhamento lá E depois, vamos fazer o quê? Blaze Aí você vai tirar do caralhamento E depois, pra casa Comer Em live, né? E depois Fazer o quê? Tu sabe da tropa, assim, ó Rapaz, eu não tenho certeza Mas eu acho que o Airsoft passou pra dia 18 Já vou avisando com a tropa Amanhã vai ter o quê? Amanhã a gente sabe se der? Amanhã a gente viaja Amanhã? Mentira Então, vamos pra cá Então, vamos pra cá até hoje Vai morrer essa porra Tem certeza que é amanhã Dois poucos, duas bostas Quase morre Ah, mas o terceiro vai dar certo, né? Ou morre de vez, não dá certo Seu dia 2, 1 E olha, tem certeza que amanhã vai ter quinta, não? 14 Certeza absoluta Pode ver a passagem? Mas se não Como assim Pode ver a passagem? Pode ver Você não acredita em mim? Você quer que eu fale o quê pra você? Não Aqui, ó Vamos ver Caiu dois aqui Perdeu os cartão, hein? Tem dois cartão Caiu 160 Caralho, é mesmo É de noite Caralho, qual que é esse? Isso daí são fotos Não brinca Isso daí é JPG, viadesse Calma, calma Cabeçudo Eu Oi O do JPG Opa, quem chamou? Alguém falou argentino Ô, porque eu só tava no Instagram Quando tava dentro do carro Tu tava atrás de mim Como assim? O chato falando Instagram, Instagram Quem é esse menino aí? É Por que só tem JPG aqui? Isso é Tá no outro cartão Tem uma câmera que vai tirando foto Tem uma câmera que vai tirando vídeo Tô emocionado Não gostei de pegar? Não Quer que eu pegue? Não tem unha Deixa eu fazer, por favor Muito obrigado Toma Pode deixar comigo que eu faço por tudo, amigão E o cu? Se precisar, é só falar comigo Aqui, ó O cu? É? Amigo, tem ringa Eu tenho que fazer por tudo É, isso aí Tem que dar o cu mesmo Eita porra É você aqui, cabrito? Não, tem que dar o cu mesmo Isso aí é mulher Tá errado Eu acho que Não é a primeira? Não Não, mas ele é repensado Cabrito, é você, cabrito Caralho, mesmo a minha roupa, viado Caralho, fiato O que que eu tô fazendo aqui? Olha, irmão, fica de boa Vem pra trás, um pouquinho Vira, vim Com medo Tá de boa mesmo, cabrito Não, eu fiquei de boa realmente Tô vendo Eu tava sem entender Eu tava sem entender Eu tava começando Que ele é a coisa Não sei Tá lá, vai, ó Eu fiquei sem entender Que ele tá parado Eu, postura Foi aí que ele Cachorro, você, cabrito Ele mandou Postura, cabrito Postura Eu levantei Me puxou, porra Que isso, fi Caralho, fodeu Caralho, fodeu Cai, ó Cai, ó Cai, ó Cai, ó Tá girando pra porra Não, eu queria soltar a bola Eita, testa do caralho Não tem como, todo mundo vai caldo no salto Olha lá, eu não consigo fazer isso aí Nariz grande da porra Rapaz Aí vem, nossa Olha aí, ó Vai tomar puxada de barriga Vem, tá vendo o caralho Voltando mais confortável Aí caiu, caiu um pouquinho Ele, ô, ô, ô Ele caiu Ele, ô, ô Que ele abre pra ele ficar um pouquinho mais confortável Você viu ele Ô, ô, ô Cadê? Voltei, voltei A vida, voltei A vida, a vida Olha o medo Aqui, ó Vai escutar Ele falou Ô, 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 ô E aí, ô, ô Volta mais Volta, volta mais Aí, aí, aí Aí, eu tava segurando O que que ele tá fazendo? Calma Ô, 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 ô Ô, 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 ô Filho da puta Não, eu não sei entender Cara, o que é isso? Não, eu não sei o que é dia assim, tá ligado? Que ele ganhou Que foda com a porreta, fiado Maneira demais, fiado Caralho Ele tava segurando Vai segurando Fazer vontade, cabrinho É, que puxão da barriga É, joelho, velho carai não dá carai não dá carai não dá oh mas papo eu puxar e me segurando tira aqui bota aqui ele vai causar eles vão editar e vão te mandar estou com fome, viado ninguém viu, estava vazio ainda ninguém viu, ninguém viu vamos lá vai comer? ah não, não tem não ah não, mano nasceu um pão de queijo é melhor aí, comer lá? não tem nada não tem nada para aí, irmão não, não tem problema não, não tem problema e aí, gostou mesmo? gostei, foi da hora, mano volta aí volta aí, que o pessoal está de novo eu vou ver aí, que o que é hora? tem o que o pessoal está, né? vem, mano o risco está de volta vai, 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 vai vai, vai, vai opa ai, eu ai, eu ai, eu vi, ela vem opa a qualidade esse coxinha é o que? coxinha esse é de coxinha e esse aqui? esse aqui é de franquinha esse é franquinha não tem franquinha é questão? ó não tem cartinha bora, bora, cabrito comer, vamos almoçar a gente para para almoçar a gente para para almoçar obrigado, viu? então, foda obrigado, amigo desculpa aí, viu? esse aqui é seu como tem? vai, meu? esse aqui é tudo deixa, ó pode ir beber mesmo, né? vai terminar valeu, Julián tamo junto é, mais obrigado valeu, turzinho boa, galera devagar, hein? sempre devagar tudo bem? boa e o PSA machucou? fala, irmão PSA machucou? vamos falar com o Gugu você pôs o PSA? pôs? como assim? o PSA que pôr de PSA? você não colocou, não? eu pôr de PSA o pino de segurança anal você não pôs? não 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 tá bom, irmão tá bom, irmão? tá bom tá bom galera faz igual esse maluco aqui, ó vem saltando tá só bem pronto que aqui tá muito brava ficou maravilhoso com a experiência pica é aí bora tamo junto vai lá ai você tá indo? ô eu vou mandar o carro eu vou mandar o carro ligar frio, hein? no carro muito caro fiado bora bora essa aqui é seu, viado eu nunca peguei a minha não é meu não, viado Vamos lá. Exato, pô, a gente tá aí na resenha, cara Isso, já era, aí firmou O que eu me enchi de medo, pô, eu estava mesmo, eu não vou poder Ei, pago, recorrente, recorrente Chatzinho, quem puder faz a boa, entra com o meu link lá do PubG Vamos chegar a, pô, cinco, seis mil downloads, no mínimo, né, mano Tá com três mil, cara, livezona cheia de gente, ninguém fez a boa Vambora Sabe o que que eu vou fazer, então? Eu mando pra cinco pessoas sem no Pix, quem me mostrar que baixou Acabou, usando o meu link Aí eu quero ver Por que esse aqui não tá aí, não? Tá funcionando, isso aqui? Isso aqui tá quebrado, é? Não entendi Não, não Então, eu vou tentar fazer, vou em meio de três minutos e vou tentar subir Vai Na internet do seu lado, tá bom? Vai É Ó, avisa pra galera, tia, a gente tá no caminho, ela vai ficar caindo, pô Aí ela vai passar, ela vai passar, tá bom? Tá boa, tá boa, tô vou Michael Tá boa, tá boa Abo